Estou de volta outra vez Para te entregar meu coração É que a saudade só me fez A senhora sofre sem ter razão Quanta saudade eu já senti Nas madrugadas sem você Não suportei tamanha dor Estou de volta pra dizer Te amo Já não aguento a solidão Te quero Pra sufocar essa paixão Meu anjo Você é tudo para mim Menina O nosso amor não vai ter fim Quanta saudade eu já senti Nas madrugadas sem você Não suportei tamanha dor Estou de volta pra dizer Te amo Já não aguento a solidão Te quero Pra sufocar essa paixão Meu anjo Você é tudo para mim Menina O nosso amor não vai ter fim Te amo Já não aguento a solidão Te quero Pra sufocar essa paixão Meu anjo Você é tudo para mim Você é tudo para mim Menina O nosso amor não vai ter fim Não vai ter fim O nosso amor não vai ter fim Não vai Oh, não, não, não Não vai, não vai ter fim Não vai ter fim O nosso amor não vai Música